Ator Sérgio Mamberti morre aos 82 anos em São Paulo. A artista construiu sólida carreira nos palcos e na TV e deu vida ao querido personagem Doutor Vitor, na série Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Ele estava internado com uma infecção nos pulmões e faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos na madrugada desta sexta, 3. Assista agora em Últimas Notícias O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, em São Paulo. O artista estava internado em um hospital da Rede Prevent Senior, na capital paulista. A informação foi confirmada por um dos filhos do ator, Carlos Mamberti. Ao G1, Carlos afirmou que o pai estava entubado, com uma infecção nos pulmões. Ele morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Em julho deste ano, Mamberti havia sido hospitalizado, para tratar de uma pneumonia, e chegou a passar por uma unidade de terapia intensiva, Uchi. Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta. O ator colecionou inúmeros papéis de destaque. Foi nas séries que viveu seu personagem mais querido, o saudoso Doutor Victor do Castelo Rá-Tim-Bum. Também participou de produções da TV Globo, como a Diarista e Os Normais. Atualmente, esteve no elenco de 3%, série brasileira produzida pela Netflix. Mamberti dirigiu peças importantes no circuito paulista. Em 2019, estreou, ao lado de Rodrigo Lombardi, a premiada Um Panorama Visto da Ponte. Estreou no cinema em 1966 com a comédia nudista Força, de Victor Lima. Depois, emplacou inúmeros sucessos. O Bandido da Luz Vermelha, 1968, Toda nudez será castigada, 1973, O Homem do Pau Brasil, 1980, A Hora da Estrela, 1985, A Dama do Cine Sangai, 1987. Também estrelou filmes infantis como Xuxa Bracadabra, 2003, e O Cavaleiro de Di, e A Princesa Lili, 2006. Mamberti também reinou nas novelas. Um de seus primeiros papéis de destaque foi como João Semana em As Pupilas do Senhor Reitor, 1970. Depois disso, atuou também em Brilhante, 1981, Anjo Mal, 1998, O Profeta, 2007, Flor do Caribe, 2013, Sou Nascente, 2016, entre outras. Seu maior sucesso foi o Mordomo Eugênio na Clássica Vale Tudo, 1988. Grande articulador cultural, abrigou em sua casa em São Paulo artistas vindos do Brasil e de fora que precisavam de abrigo. Entre seus hóspedes, estão os novos baianos, Asdrubal Trousse, Trombone e T. Livin Teatre. Em 2021, lançou a autobiografia Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo, escrita com o jornalista Dirceu Alves Junior. Mamberti nasceu em 22 de abril de 1939, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Durante mais de 60 anos, dedicou-se à arte e à cultura brasileiras por meio de diversas atividades. Foi ator, diretor, produtor, autor, artista plástico e ocupou vários cargos políticos no Ministério da Cultura. Em 1964, casou-se com Vivian Mar, com quem teve três filhos. O também ator Duda, o diretor Fabrício e Carlos. A esposa morreu em 1980. Depois disso, teve um companheiro por 37 anos, Edinaldo Torquato, que morreu em 2019. Ao publicar sua autobiografia em abril deste ano, o ator falou abertamente sobre sua bissexualidade. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí